obrigado meu deus, obrigado meu deus, cuida, cuida que eu estou por carro o que eu estou por carro olhou pequeno, pegado, que hora é essa pequeno, olha aí, pegado, que não solto, oito e meia, oito e meia galera, oito e meia tchau, tchau, cuida, só caboclo de raça tchau 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 tchau